Música Presidente César Itoli, Fó Pós-Serva Vicina em Rua, na Bc da Oximo Pós-Serva Lanzanero, Tinarijo em Rua, Rolestino Tolo. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Arroz do Serrano, Presidente Segundo Reunião Conselho Presidencial Sabro Semarane, Nebe participa o vice-presidente CCITL, no Presidente CCI Município Sira, no Região Administrativa Especial Ecusi Ambenu, onde define plano no Política Nebe, ato e implementa durante o mandato. No Ije Reunião Conselho Presidencial Ne, Fómos Pós-Serva Vice-CCITL na Ingrua, Nebe Ida trata assunto transporte, no Ida Seluc trata assunto telecomunicação cibernética, onde não é estrutura para a CCITL completa ONAM. Eu vim aproveitar a segunda reunião do Conselho Presidencial Ne, Fómos Pós-Serva Vice-Presidente de Rua, Nebe Uloxida ao próximo Pós-Serva 6 de janeiro, no momento o vice-Rua lá é fato, então é mais cima Pós-Serva Vice-Ida, mas o vice-Fernando Silva, a nessa vice-assuntos transportes, nós vice-Ida, mas vice-Eduardo Belo, oito conhece a senhora Gatot, para vice-assuntos transporte, desculpa, assuntos telecomunicação cibernética, a área muito importante e temor para a CCITL. Nós vamos ver que hoje, nós vamos completar a estrutura de Rua, nós vamos completar a senhora vice-presidente de Rua, e nós vamos fazer a senhora vice-presidente de Rua, para apoiar a presidência de Rua. Nós vamos ver a senhora, nós vamos todos para a senhora, todos para a senhora, para que contribuí, para a desenvolvida nacional, contribuí ao organismo, ao município de Rua, e associação de Rua, e nós vamos ver a liderança, e nós vamos ter o sinal de que dia, que é o vier que ataca, a mim foi um fulano lima, a vitória a animo de uma casa, e nós vamos esperar que a animo, se mangue até na fatia, a energia, a torneia, a belhalado, e o plano servem, a que está trazada. Vice-presidente de CCITL na Ingruane, promete, se serviço a Amutu, que o presidente de CCITL, o vice-siracelo, nomas autoridades, no governante Sira, que debuja solução, para problemas Sirenebe, povo enfrenta. O vice-siracelo, Nós servimos muito com o governo, e hoje nós temos o sistema de transporte, e nós temos o rádio. Não há problema. Por exemplo, nós nos indoneses, nós temos três carretas, e nós temos o rádio, o rádio, os palos, os rádios, os rádios, os rádios, e agora nós temos o rádio. É um exemplo que é o rádio. Nós temos o rádio, o rádio, o rádio, o rádio. Nós temos o rádio, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio. O rádio, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio. Agustin da Costa, Selina López, GMN.